Mas antes eu queria dizer que ele, esse homem, esse suspeito que apareceu aí, teria dito à família na semana passada que iria se apresentar hoje à polícia. Veja como foi amanhã. Polícia e imprensa estavam na mesma expectativa pela chegada do agente de saúde William César dos Santos Júnior, de 27 anos, a qualquer momento na delegacia da mulher em Santo Amaro. Ele avisou a mãe que se apresentaria à polícia hoje. O funcionário público jogou soda cáustica na ex-mulher na última quinta-feira. A vítima, um atendente de lanchonete de 19 anos, foi casada com ele durante quatro anos e, há três meses, o casal, que tem um filho de dois anos, estava separado. Mas o funcionário público não aceitava o fim da relação, que foi marcada por agressões da parte dele. O suspeito esperou a mulher na volta dela do trabalho, para casa, no bairro de Nova Descoberta, e cometeu o crime com a ajuda de um amigo. A substância corrosiva queimou várias partes do corpo da atendente, inclusive o rosto. Ela está internada em estado grave, no Hospital da Restauração. No dia seguinte ao crime, o amigo foi preso e já está no cotel. De acordo com a polícia, num intervalo de 19 dias, entre os meses de maio e junho deste ano, a vítima prestou três queixas de ameaça e agressão física contra o ex-marido na delegacia da mulher. Uma medida protetiva foi determinada pela justiça. William deveria ficar, no mínimo, a 300 metros de distância da vítima e não poderia manter contato com ela, inclusive telefônico. Mas ele não cumpriu a ordem judicial. A polícia não tinha conhecimento de que ele vinha desobedecendo a medida protetiva. Em relação ao descumprimento, que foi o que aconteceu quando ele cometeu essa ação, ela não tinha dado tempo ainda de chegar na delegacia para registrar esse B.O. de descumprimento. Em diligências, hoje de manhã, no local do crime, a polícia encontrou a garrafa do produto químico usado pelo acusado e cabelos da vítima, que caíram quando ela foi atingida pela substância. Ele vai ser ouvido para que ele esclareça o que de fato aconteceu em relação à vítima. Pois é, então essa foi toda a movimentação, toda a história de hoje pela manhã, em frente à delegacia também da mulher que fica no bairro de Santa Mária.